Eu acredito que eu similei toda a ideia de festa que eu queria até o final do evento, o posto mesmo, mas é o mais próximo momento. Vai ficar até o final aí? Sim, até o último dia. Ele veio de malicuia, de portão, agora tem uma carreira pelo menos por uma semana agora. Durante uma semana, sim. Está certo. E você que não tinha participado dentro desse contato, bem da festa, agora também entra aqui? Sim. Eu quero agradecer a tua nova organização do evento. A dua, até oaffle não é para eles, está aqui realmente maravilhoso. É o maior evento que a gente está aqui com o Dr. Caúcha. Sempre temos que ter muito jovem jedenard e projetados. Atenção, a gente tem essa situação para os amigos ficarem em casa. A Kali está te apreendendo aí também que eu sou nosso, que eu posso立te ter aprendido a grande beleza. Estãoogerando? Tudo bom? Tudo? Não está se sentindo como a mais prendada prenda do rodeio? Qual foi a tua emoção de ter conseguido essa prenda, a primeira mais prendada prenda do rodeio? Bom, além da imensa alegria de estar aqui, a sensação de um trabalho bem feito, durante o caminho até chegar ao resultado, durante o evento, seria alegria, a única coisa que seria mais tarde. Tu já vem a vários rodeios, o primeiro rodeio? Não, não fui o primeiro rodeio aqui. O que achou aí de vacaria da cidade? A organização, estou de parabéns, sou do pessoal de vacaria, estou de parabéns. Muito carinho da comunidade que a gente viu no desfile, o pessoal se acenava até o dia, o pessoal gostou muito. Até na internet, nas redes sociais, é muito bem acessado a matéria. A matéria que foi brincada, entendeu uma boa, muitos comentários, curtidas, e tudo isso a gente recebe o carinho do pessoal aqui de vacaria, da minha cidade também. É, inclusive comentaram o pessoal da tua cidade, até comentou sobre ti, sobre as nossas redes sociais. Obrigado, hein? Um monte aí pra gente.